Gente do céu, chegou o caminhão, o do meu sofá. Gente, não fazendo nada, eu vou deixar vocês aqui porque eu vou abrir a porta pro cara. E eu já venho falar aqui com vocês, tá? Pera aí. Deixa eu limpar a câmera. Vou deixar vocês aqui no cantinho. O cara vai chegar aqui, ó. Eu vou abrir a porta lá pra ele, pera aí. Eu tô muito feliz. Gente, pra quem não sabe, esse sofá a gente ganhou dos nossos amigos. Gustavo e Bruna, muito obrigada, vocês são demais. Ele já chegou, já chegou. E amém. Olha lá, gente, alguém tá com a câmera. Já foi limpar a câmera, rapaz. Eu vou abrir a câmera. Eu vou abrir a câmera. Eu vou abrir a câmera. Sim. Eu vou abrir a câmera. Você vai abrir a câmera. Sim. Obrigada. Obrigada. Eles vão... Eles vão... Eles vão... Vai, pode gravar. Vai. Ele perguntou onde que a gente ia colocar o sofá. Eu mostrei aqui. Ele falou assim. Aí eu falei, ah, eles já vão descer o sofá. Morro, você vai ver que vai ser um tapa. Um tapa. Eu vou mostrar pra vocês aqui na live. Deixa eu levantar aqui, ó. Ó, gente. Tá feliz ou não é? Muito. Eu tô quase morrendo de tanta felicidade que eu tô. Gente, e se vocês não seguem a nossa página lá no Facebook, corre lá. Leandro e Polilandinho. Live rolando. Sim. Gente, eu tô muito empolgada. Sério. Era a coisa que eu tava mais empolgada pra chegar no sofá. É, né? Tava muito. Porque aí vai dar cara de sala, né? Porque até então eu tava meio incompleto. Um espaço vazio. Vai lá gravar ele. Você vai lá, vai lá. Vai lá fora gravar dentro do caminhão. Mostra o caminhão e tal. Tá lá, gente. O caminhão chegou. Vai ser aquele branquinho lindo de couro de 14 mil. Não, gente. Não, não. Não é de couro, não. É de pano. É de tecido mesmo. E não é 14 mil. Não, gente. 14 mil. Vamos dar. 14 mil é muito dinheiro. A gente viu um que era 8 mil dólares. Só que a gente jamais se compraria, né, gente? 8 mil dólares. Enfim, eu tava com pra vocês. A Bruna, que deu pra gente de presente. Ela falou que queria dar um presente pra gente. É como se fosse de madrinha e padrinha, né? Como padrinho de casamento. E eles deram o sofá. Eles que falaram, ó, escolhe o sofá que você quiser. A cor que você quiser. A modelo que você quiser. A loja que você quiser. Que a gente vai comprar e mandar entregar aí. E chegou hoje. A gente tá muito feliz. Obrigada, Amor Hugo. Voltem logo pra cá pra gente poder... Sentar no sofá aí, né? E divertir muito aqui no sofá. Assiste muitos filmes. Muitas coisas legais. Põe o ar, nosso. Porque eles vão ficar com calor, por favor. Obrigada, amor. E aí? Vai ficar top. Alegria da polha do Leandro. Parabéns. Obrigada, Leandro. Eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. Eu já tô aqui. Quer pra mim o telefone pra você ficar bem? Pega, pega lá que tá lá grandão. Tá lá. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha o tamanho. Desceram? Não, não. Mas é que tá bem na porta ali. Tá bem na portinha ali, ó. Deixa eu mostrar pra cá. Ele tá tirando. Ele tá tirando... Tem mais coisa ali. Olha lá, gente. Ah, eu acho que não é aquele que tá na beirada ali, né? Não, não, não. Eu acho que o senhor tá mais lá atrás. Tem mais um aqui na frente. É que tem mais entrega pra eles. Vou encostar aqui um pouquinho. Só pra eu esquentar muito o ar aqui. Nossa, muito legal, né? Olha só. A última vez que vocês estão vendo essa sala vazia. Porque ela nunca mais vai ficar vazia assim. Eu vou levar por aí, ó. Se algum dia tiver que dormir no sofá, pode ficar com... Eu durmo, tá? Porque o sofá é muito gostoso. Tá bom, pode deixar. Vou falar pra você dormir mesmo. Porque é muito bom. Pra você poder... Oi! Pra você poder aproveitar o sofá. Nossa! Estão pedindo eu colocar microfone. Não, acho que não precisa não. Não precisa não. Eu vou falar bem pertinho. Olha isso, gente. O tamanho da sala. Daqui a pouco vai ter um sofá. E a próxima vez que vocês vão ver essa sala vazia vai ser só daqui a alguns anos, quando a gente for se mudar daqui. É verdade, gente. Eles estão descendo o sofá? Ainda não. Acho que eles estão... Ai, gente. Eu tô ansiosa. A Elisabert perguntou. O Leandro ainda tá com tosse? Sim, gente. Se a tosse dele não passa. Não passa, gente. Eu não sei o que eu faço mais, mas enfim, daqui a pouco passa. Pessoal, compartilha essa live, né, amor? Pra mais pessoas verem aqui. E quem compartilhar já manda beijo. Eles desceram, eles desceram. Eu ouvi um barulho. Olha ele ali. Ah, não. Não era. Ah. Eu vou lembrar uns 5 minutos ainda. Será? Será que ele vai lá desamar, depois ele vem, coloca no caminho. Ó, segurei, segurei, segurei. Olha eu daqui a pouco. Aí, ó. Aí sim, hein. Aí sim. O pessoal tá parabenizando a gente. Muito obrigado, gente, por cada um de vocês, ó. Olha a outra ali, ó. É um olho no caminhão e outro aqui, ó. Gente, eu quero ver o seu papo. Tô muito inteligente. Eu não tô achando que eu não tenho o seu papo. A gente não tinha onde ficar, gente. Ou era aqui, ou era de jantar, ou era lá de cima. É verdade. Meu Deus. Ele vai descer, amor. Ele já tá descendo. Eu tô notando isso. Não. Calma. Controla essa ansiedade, isso aí. Controla. Eu não quero controlar. Eu quero o meu sapo. Olha quem tá ansioso. Aí, ó. Acho que não é eu não, hein. Na verdade, gente. Tá ficando muito lindo aqui o seu papo. Tão falando que você precisa tomar água. Gente, o Leandro só toma coca. Tá? Olha lá. Descendo. Tão descendo. Tão descendo. Tão descendo. Vai lá gravar. Vai lá gravar. Gente, vou deixar vocês aqui. Vou deixar vocês aqui no canto. Ele tá descendo junto ao seu papo. Gente, o Leandro tá mostrando tudo no vlog. Depois vocês vão lá assistir o vlog. É o canal amanhã. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, mostra o caminhão. Mostra mais, mostra mais. Deixa eu tirar do tripé. Deixa eu mostrar aqui. Olha que legal. Olha, gente, o sofá ali, ó. Olha lá. Gente do céu. Olha lá. Ele descendo as coisas ali na rampa. Olha lá. Duas partes. É uma máquina aqui. Aquela máquina, ela vem embaixo. Olha lá. Olha lá. Olha lá, máquina baixa, galera. Olha isso que top. E aí, eles vão pra... Olha lá. O cara só se... Ele tá rindo, amor. Acho que já viu que eu tô gravando dele. Ah, mas tá legal. Tá bonito ele trazendo ali. Show, gente. Muito legal. Espera ele entrar aqui. Eu gravo ali que der. Tá feliz? Nossa, demais. Tá doendo, avogado. Olha só o vazão, cara. É muito legal. Deixa eu sentar aqui. Olha. Olha. Quando é fuga, é muito bem. Tá chovendo? Não, não tá chovendo. Sério? Não, não. Não, não sou da... Tá vergonha. Olha que chove, galera. É louco. É solto, mano. Olha. Gente, o tamanho. Nossa, vai chegar uma parte do... Olha lá. É grande? Cara, deixa muito pra embalar, tá? Gente, é enorme. Meu Deus, eu tô muito, muito, muito feliz, gente. Eu tô até você nada. Gente, eu vou chorar. Eu tenho um sofá. O sofá dos meus sonhos. Eu sou o sofá dos meus sonhos, gente. Eu tinha o sonho de ter o sofá desse branco. Eu tinha o sonho de ter o sofá branco desse jeito. Molinho, tipo de tecido. Ele não tá rindo de nós, não. Ele tá contando piada entre eles. É, não. Achei que era ficar mais. O cara de lá nem tá vendo nada. Ele tá morrendo de rir lá dentro do caminhão. Olha lá. Ele tá mostrando que ele é forte, ó. Ele tá rindo. Olha a força desse homem, gente. Olha a força desse homem que tá fazendo o sofá na mão. Isso, é só três peças. Aí ele só encaixa uma na outra. Entendeu? Ó, a última peça o cara tá trazendo ali. Outra peça aqui. Mais uma longa peça que o meu pai vai trazer lá. A última peça. O outro cara tava mais forte. O outro tá mais fraco, gente. Eita peça. Eita peça. Esse aqui tá sofrendo um pouco mais, gente. Um beijo, pessoal. Obrigada a todo mundo que tá dando parabéns pra gente. Do you guys want some water? Or a coke, maybe? Coke? Ok. Vou dar uma coca pra eles, gente. Segura aqui pra mim, grava eu aí. O Apolo vai pegar uma coquinha. Eu vou pegar uma coquinha. Dois mil pessoas na live. Isso. É isso aí, pessoal. Então agora eles vão montar aqui as coisas. E vamos esperar. Nós estamos felizes, hein? Gente, eu não tiro qualquer pessoa que faz qualquer coisa que faz. Não, tem que oferecer. Vê se eles não querem aqueles negócios aqui, pandão. Olha lá, a folha tá indo lá. Deixa a água pra eles... Deixa aqui. E é isso aí, né, amor? Tá feliz? Tá feliz? Tá feliz. Tá feliz. Quer deixar o negócio? Quer... Deixa eu estar tranquila. Meu Deus, amor. O negócio é bonito. É bonito? Gostou? Deixa eu gravar ele aqui ou desse aqui agora? Deixa um time-lapse. Eu acho que com o piso preto vai, tipo, contrastar. Vai ficar muito bom. Que legal. Vai ficar lindo a casa completa. A Gésar e as... Pô, ali linda você chorar. Você não é chorona. Muito equilibrada. Um beijo. Era mais leve a primeira parte? Ah, tá, tá, tá. É que eu falei pra eles que o primeiro que trouxe, trouxe muito fácil. E o segundo foi mais difícil. É que o outro menino, eu falei, ah, será que ele acha que ele tá mais fraco? Só que a primeira parte que ele trouxe era levinha. Sim, gente, eu tô muito feliz, sério. A Eliane falou, pô, ele é muito linda. Gente, depois que eles terminarem... Yeah, yeah. Thank you. Não é tão grande, não, amor. Eu achei que ia ser muito maior. Pô, ele já manda um sofá impermeabilizado? Então, gente, ele é tipo aquele tecido que ele não absorve tanto. Só que eu vou mandar impermeabilizar ou eu vou comprar o produto pra impermeabilizar. A Laís falou, parabéns, Leandro e Poli. Estão novos e já conquistando tantas bênçãos. Deus abençoe grandemente. Obrigada. Obrigada, Bruigu. Obrigada, todo mundo. A gente tá muito feliz. Olha que lindo. Gostou da nossa escolha? Superou a expectativa. Superou? Nossa, eu também achei que ficou muito bom. Olha lá, gente. Grava lá enquanto eu falo com eles. Deixa eu pegar um Doritinho. Espero que eu falo isso. Olha lá, galera. Eles terminaram lá. Acho que eu vou parar aqui o... Não, deixa. Deixa eu parar. Muito show, galera. Ó, tamo fazendo... Gravando um vídeo pro YouTube aqui também, ó. Olha que lindo. Uhul. Nossa, esse aqui vai dar pra sentar ali. Nossa. Mas se bem que agora você vai colocar ele um pouquinho pro canto ali, ó. Não, eu vou colocar ele mais pra cima. Então. Isso, é. Vai ficar lindo. Vamos dar um... Voltou? Voltou? Voltou. Pode dar um olhar. É. Mas não é super fácil. Você tem que montar alguma coisa. Não. Não dá nada. É que daquele outro que a gente tinha, o cara tinha que parafusar um no outro. Esse não precisa. E o pé também era solto. Sim. Uhul. Obrigado, José. Obrigado. Obrigado. Olha aí, galera. Eles já terminaram. Tira. Tira. Aqui. Tira. Obrigado. Obrigado. Tira. 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 Olha que coisa mais linda, mãe. Meu Deus do céu. Tira. Olha que show, cara. Tá feliz? Tira. Uhul. Gente, que delícia. É gostoso, amor? Muito bom. Gostou? Deita, 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 deita. Meu Deus, gente. É gostoso. É muito grande. Olha isso. Olha o tamanho do Leandro perto do sofá. Olha lá, gente. O pé dele não chega no fim, nem o braço dele. Muito show, muito show. Gente, que delícia. Dá uma olhada e vê se não tem nenhum arranhão, nada. Se tá tudo certo. Eu acho que não tem. Não tem? Deixa eu terminar a live, daí a gente grava o seu vlog. Gostou? Eu amei. Deixa eu arrumar ele certinho, porque ele tá... Vamos arrumar ele com o... Vai. Olha. O Leandro vai arrumar as almofadas certinho. Aqui. Aqui. Bota bem pra eles o tecido. O tecido, galera, ele é bem... Ó, aqui também. Ixi, peraí, que eu... Deixa eu mostrar. Segura aqui pra mim, por favor. Ó, todas as almofadas, gente, é branco. Deixa eu ver. Não tá com aquele cheiro forte de tecido. Não, não mesmo. Aham. Ó, mas vai sujar. Ó, primeiro, mostra aqui. O tecido é aquele tecido mais grosseirinho. Não é aquele tecido tão fininho, aquele linho, sabe? Uhum. Então, ele não suja tanto. A gente vai mandar... A gente vai impermeabilizar. E aqui, ó, todos eles... Todas as almofadas tem o zíper, ó. Tá escondidinho lá dentro aí. Ó. Ah, ainda tem a capa dentro dele ainda. Aí você tira isso daqui. Tá lindo. E lava a capa, entendeu? Sim. Ah, mas não dá pra lavar na máquina. Gente, aqui a gente tem essas lavanderias. E paga super baratinho pra eles lavarem, entendeu? Sim. Lava seco, sabe? Pra não estragar. Cara, que lindo. Muito lindo. Aí, ó, você pega aqui. Põe aqui. Ó, ajeita. Olha que lindo. Nossa, ele vai... Parece que a sala foi até a maior, sabia? Ficou. Caraca, peraí. Deixa eu pôr ele... Ele é solto um do outro, né? Ele é solto um do outro. Vai, o que você quer fazer? Vou pegar pra cá. Ah, você quer deixar ele bem aqui. Isso. Mas eu acho que vai bater ele atrás, né? Não, arruma as cadeiras ali. Peraí. Ó, gente, vamos arrumar aqui. Compartilha aí, galera. Pra mais pessoas verem essa live do nosso sofá novo. Deixa eu puxar ele pra cá. Você quer deixar, tipo, bem aqui? Aqui, aqui onde tá isso. Ah, tá. Acho que dá pra colocar mais pra trás, então, né? Vai pra cá. Aí, tá bom. Agora encosta esse. Aí. E... Tira a mão aí do meio. Cuidado mesmo, não dá a sua mão. Ele tá retinho. Eu não tô sentindo ele tá retinho. Ele tá meio assim, ó. Ele tá. Vamos arrumar ele aqui, ó. Assim. Isso. Melhorou? Melhorou, melhorou. Nossa, ficou um espaço aqui. Cara, ficou mil vezes espaço. Você tava preocupado com isso aqui, ó. Eu tava com medo que a cadeira ia bater. A pessoa vai sentar aqui. A pessoa vai ter noção. Pronto. A presa aqui, né? A pessoa passa vendo. Ah, mas a gente puxa, tipo, deixa uma cadeira aqui. Quer ver, ó. Levanta. Ah, não. Entendi. Uma cadeira aqui. E a outra aqui, ó. É. Porque é o tanto que vai dar mesmo aí. A pessoa passa por aqui, tá vendo? Nada, nada. Se você quiser, a gente vai puxar um pouquinho essa live. É, dá mesmo. Aí, amor. Tá gravando seu time-lapse ali. Ó. Viu? Espaço. E aqui, eu tava preocupada com esse espaço aqui, ó. Mas ficou ótimo, ó. Grava aqui. Nossa. Ó, a pessoa vai chegar aqui em casa. Tá na mão. Olá, bom dia. Boa tarde. Boa noite. Tá na mão. Paradorzinho e tal. Ah, tudo bem? Boa tarde. Estou esperando e tal. Vai, vai, vai. Passou na sériezinha. Ó, que bom demais. Nossa, muito linda, véi. Bem legal. Aí, levanta. Olha, não fica tão amassado. Porque tem amassamento. Tô muito feliz. Muito feliz também. Muito linda. Bem, galera, essa live pra vocês. Vamos continuar gravando o vlog. Queria de novo agradecer. Deixa eu ver se não, por causa da luz. Opa, parei. Deixa eu virar aqui. Queria de novo agradecer a nossa amiga Bru e o Gu. Muito obrigado. Que deram vocês salvar pra gente. A gente ficou muito feliz. A gente vai comprar o rack da TV, a gente vai comprar a mesinha de centro, a gente vai comprar o tapete e tudo. Tudo, é. E eu queria agradecer novamente. Um beijo, pessoal. Todo mundo que assistiu essa live tá feliz pela gente. Nossa, obrigado, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau!